Aqui no Tambaú da Gente, amanhã, começaram ontem as matrículas para os alunos novatos na rede estadual de ensino. Mas muita gente tem enfrentado problemas nesse processo. E a gente vai falar sobre isso com o João Tiago, que está ao vivo, com o secretário de educação. E vai trazer mais detalhes dessas matrículas? Oi, João! Fica à vontade. Olha, Jaceline, realmente alguns usuários viram esses problemas no sistema de matrículas, o sistema que tinha sido disponibilizado pela Secretaria de Educação. Muitos deles acabaram indo até as escolas, formaram-se filas na frente das escolas, situação que o próprio sistema pela internet deveria evitar. Esses problemas foram enfrentados ontem, muita gente relatou para a nossa equipe, inclusive. E a gente está aqui com o secretário Cláudio Furtado, da Educação do Estado, que vai explicar para a gente o que aconteceu e se esse problema já foi resolvido. Secretário, muita gente acabou indo até as escolas, formando filas na porta das escolas, porque esse problema estava acontecendo no site. O que exatamente aconteceu? Qual foi o problema enfrentado? O site teve que ser feita modificações nas diretrizes de matrícula, por causa que 72 escolas passaram a ser de regime integral. Então, isso tinha que estar lá no site. E também tinha sido noticiado que a partir de 17 horas o site estaria disponível. Isso provocou uma procura na escola, que a gente está pedindo aqui à população para não só ir à escola, para aquele que realmente não tem acesso à internet. Desde o final da noite de ontem, o site está funcionando perfeitamente. que façam a matrícula via o site pbeduca.se.pb.gov.br, só aqueles que têm um problema de acesso à internet que procurem fazer a matrícula presencialmente. A gente tem essa notícia também dessa mudança no modelo de gestão dessas escolas. O que vai acontecer nessas 72 escolas? Com isso, o Estado passa a ter uma universalização do ensino integral, ou seja, em qualquer cidade da Paraíba, a partir de hoje você tem uma escola integral, ou seja, o aluno pode ter esse regime de escola integral, e com isso aí modifica o formato da escola. São mais 72, a gente chega à universalização do ensino integral no Estado da Paraíba. Agora, então, o sistema está funcionando normalmente. O usuário que for lá, a mãe, o estudante que for se matricular, não vai encontrar problemas. Não vai encontrar problemas disso. Desde a noite de ontem, o sistema já começou a funcionar bem, ou seja, ele não tem instabilidade nenhuma de acesso. Era questão realmente de modificação de diretrizes do formulário. Muito obrigado pelas informações, secretário. Jaceline, voltamos com você. Obrigada, João. Tomara, né, que não tenha mais problemas, porque tem muita mãe aflita, porque não conseguiu ainda matricular o filho. Olha, pelo menos duas mulheres foram vítimas.